Eu pergunto então pra você, mais uma vez, você já ouviu falar então em neurofeedback? Exatamente, esse é um tratamento simples e traz bons resultados para quem sofre de ansiedade, depressão, problemas emocionais. Então, é sobre isso que nós vamos falar agora com o neuroterapeuta, doutor Tuian Linhares. Tuian, bom dia! Bom dia, Sérgio. Tudo bem com você? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. A honra é toda nossa aqui, bom demais tê-lo aqui com a gente. E pra falar desse assunto diferente, né? Neurofeedback, o que é isso? Sérgio, o neurofeedback é um treinamento que nós fazemos para o cérebro. O grande objetivo desse treinamento é ensinar para o cérebro novas formas de se comportar. Porque o nosso cérebro, ao longo da vida, costuma acumular certos hábitos, certos vícios de comportamento do cérebro, que muitas vezes não são funcionais. Seria a idiosincrasia ali, mais ou menos, assim, né? Sim, o cérebro muitas vezes começa a repetir alguns padrões que podem estar atrapalhando a vida das pessoas. Então, muitas vezes o cérebro usa estratégias criando ansiedade, criando emoções negativas, né? O problema de concentração. E nós temos, então, esse processo do neurofeedback, que é uma forma de treinar o cérebro. Pra isso, a gente usa um equipamento que nos permite ver em tempo real como esse cérebro está funcionando. A gente trabalha com a ideia de ondas cerebrais. O que são as ondas cerebrais? São ondas eletromagnéticas, porque o nosso cérebro é um órgão elétrico. Ele é um órgão químico, né? E quando a gente pega essa parte química, tem muito a ver com as medicações, com o trabalho que um psiquiatra faz. Mas o cérebro também é um órgão muito elétrico. Ele funciona com correntes elétricas, passando por ele, gerando ali ondas eletromagnéticas. E quando a gente conecta, então, sensores na cabeça da pessoa, a gente consegue ver em tempo real como que esse cérebro está funcionando, quais tipos de ondas esse cérebro produz. E a partir daí, existe um processo de treinamento pra modificar esse padrão. Faz essa avaliação de quais partes do cérebro estão mais ativadas ou menos, até pra gerar mais estímulos naquelas que precisarem e menos nas outras pra gerar esse resultado? Isso, exatamente. No fundo, tudo o que acontece em termos de comportamento, emoções, desempenho das pessoas, tudo isso tem uma origem nas ondas cerebrais e na forma como essas ondas estão distribuídas no cérebro. Quando eu falo de ondas, são ondas eletromagnéticas que a gente classifica em alguns grandes grupos, alfa, beta, teta, gama e delta. São tipos diferentes de ondas, cada uma com uma frequência de vibração diferente. E o que acontece? Muitas vezes, ondas erradas nas partes erradas do cérebro podem ser desfuncionais. Então, por exemplo, quando a gente pega uma pessoa que é ansiosa, quase sempre a ansiedade está ligada a um excesso de ondas muito rápidas aqui nessa parte direita do cérebro. O lado direito do cérebro funciona bem com ondas mais lentas. Então, a gente tem formas de treinar esse cérebro pra modificar esse padrão, pra diminuir as ondas que estão desfuncionais em cada área, aumentar a produção de ondas mais funcionais. Na outra parte mais específica. Sim, e aí a gente consegue, então, regular todo esse padrão de ondas. Então, no fundo, tudo que acontece, se a pessoa não está satisfeita com a forma dela de gerenciar as emoções, ou com comportamentos que ela não consegue modificar, hábitos que não consegue fixar, a gente consegue alterar isso a partir de um treinamento. E aí, quando a gente pega, por exemplo, ansiedade, tem muito a ver com ondas que estão mal reguladas no lado direito, dificuldade de concentração, ondas aqui na parte da frente do cérebro. E aí, o processo do neurofeedback é um processo muito interessante, muito diferente de tudo que existe por aí, porque a gente consegue trabalhar esse ajuste de ondas cerebrais de uma forma muito lúdica, de uma forma muito tranquila pro nosso cliente. E esse processo, como que ele é feito desse tratamento? Ele tem, assim, um prazo, ele tem um tempo, ele tem uma previsão, assim, de duração dele, doutor? Muitas vezes as pessoas conseguem ver resultados ainda nas primeiras sessões, né? Mas quando a gente fala do neurofeedback, a gente pensa num processo de médio prazo, tá? Então, a gente está falando aí de mais ou menos seis meses, de seis a dez meses de processo. Como que funciona uma sessão do neurofeedback? A gente identifica no cérebro da pessoa tudo o que pode ser melhorado ali, a partir de um mapeamento que a gente faz, pegando 20 regiões do cérebro, entendendo como que essas áreas estão produzindo os conteúdos, que tipo de ondas cada área produz, como que as regiões do cérebro conversam umas com as outras. E a partir desse mapeamento, a gente identifica, então, o que pode ser melhorado nesse cérebro, o que está fazendo essa pessoa ficar abaixo da performance que ela poderia ter. E aí, o processo de treinamento, a gente faz muitas vezes uso de jogos, ou de filmes, músicas. O nosso cliente muitas vezes fica, então, assistindo uma série na televisão, mas a gente coloca alguns filtros na tela da televisão que vão fazer com que essa tela reflita aquilo que o cérebro está produzindo. Então, muitas vezes, por exemplo, a pessoa começa a ouvir uma música numa sessão e a música começa a tocar quando o cérebro está produzindo o tipo de onda que a gente quer. Se esse cérebro começa a se comportar de um jeito que a gente não quer que ele se comporte, o que vai acontecer? A música vai ou diminuir o volume, ou vai parar de tocar. Ou mudar, talvez. Ou mudar a forma de tocar. O que vai acontecer, então? À medida que a pessoa vai recebendo esses feedbacks, o feedback tem muito a ver com isso, a gente devolver para o cérebro a informação que o cérebro está produzindo, o conteúdo que o cérebro está produzindo, esse cérebro começa, então, a se autorregular. Ele vai se ajustando para conseguir fazer a música tocar da melhor forma ou para fazer a pessoa ter o melhor desempenho possível no jogo. E todos esses feedbacks estão, na verdade, então, refletindo aquilo que o cérebro produz. Quando a gente fala aqui, por exemplo, que o foco, né, as pessoas que sofrem com ansiedade, depressão, algo assim, também é aplicável, por exemplo, para aquelas pessoas com o TDAH, por exemplo, transtorno, déficit de atenção e hiperatividade? Sim. O neurofeedback tem uma tradição muito grande de ser usado em pessoas com déficit de atenção, com resultados muito bons. Inclusive, existem estudos mostrando que o neurofeedback produz efeitos comparáveis ao de algumas medicações, para o TDAH, só que com a grande vantagem de, primeiro, não ter efeitos colaterais e, segundo, de não criar dependência. A pessoa que toma o remédio, ela vai depender do remédio para o resto da vida. E quando a gente ensina para o cérebro uma forma diferente de se comportar, esse cérebro, ele normalmente tem a tendência de querer permanecer executando as ações dessa forma diferente. Então, a gente, muitas vezes, cria resultados que são permanentes para a pessoa ou que duram muitos anos, sem criar nenhum tipo de dependência. Muito legal. Aí eu pergunto, e restrições à utilização dessa técnica? Por exemplo, alguém já teve algum AVC ou alguém já tem algum outro tipo de problema, não pode, pode ou não há restrição pela, não sei, tão invasiva, assim, como que é? Não, o neurofeedback é uma técnica que não é invasiva, que é um outro grande diferencial. É um processo totalmente não medicamentoso e não invasivo. Então, quando a gente fala que conecta sensores na cabeça da pessoa, esses sensores não dão choque, não jogam nada para dentro da cabeça ali. A única coisa que os sensores fazem é pegar a informação que o cérebro está produzindo e mandar isso para o nosso computador processar. E a partir do que eu vejo ali na tela do computador, eu consigo, então, fazer esse ajuste dos feedbacks que esse cérebro vai receber, né, para conseguir fazer os ajustes que a gente está buscando. Então, toda a estimulação é feita de forma visual, de forma sonora, mas sem colocar nada diretamente. Então, quando você pergunta se tem alguma restrição, contraindicação, não. O neurofeedback é um processo para todos. Aí, então, a pergunta era exatamente essa. Quem é indicado? A gente já pode observar isso nas crianças, principalmente hoje a gente vê muitas crianças aí tomadas pela ansiedade, o transtorno de déficit de atenção aí, muitas vezes, diagnosticado, mas às vezes até de forma precipitada, talvez, ou não tão afirmativa. É indicado já para criança ao idoso, doutor? Sim. O neurofeedback não tem nenhum tipo de restrição, normalmente, com a criança. A gente precisa que a criança tenha aí em torno de 6 a 7 anos de idade, no mínimo, para que esses estímulos façam sentido para o cérebro dela. Com crianças menores, geralmente, é mais difícil conduzir o processo. Mas, quando a gente fala, então, para quem é o neurofeedback? Qualquer pessoa que busque se comportar de forma mais funcional, que busque ter um controle emocional maior, ou pessoas até que já tem tudo funcionando em ordem na vida, mas querem ter um aumento de performance. Hoje em dia, está sendo muito comum, inclusive, atletas procurarem o neurofeedback. As empresas, talvez, ali para os seus executivos, seus gestores? Então, para você ter uma ideia da abrangência disso, em 2006, a seleção de futebol da Itália, todos os jogadores da seleção da Itália passaram pelo neurofeedback como uma forma de ajudar esses jogadores a ficarem mais focados, diminuírem a ansiedade na hora do jogo, conseguirem raciocinar mais rápido e, por coincidência ou não, 2006 é um ano que a Itália ganhou a Copa do Mundo, né? Pode ser que o neurofeedback de alguma forma... E eu estou tentando puxar aqui, pegando um feedback do meu cérebro aqui. Foi o ano da cabeçada lá do Zidane no Chiellini, né? Que é o zagueiro lá da Itália, não foi isso? Sim. A gente funciona, eu como capim porque eu gosto, gente, não é porque eu sou burro, não, gente. Doutor, vamos mostrar aqui, você trouxe aí o... Sim, isso daqui... Parte, né? Esse é um dos dispositivos que a gente usa, né? Isso daqui é uma toca. Deixa eu colocar aqui, a gente só vai mostrar. Tá. Então, a ideia disso aqui é muito simples, a gente tem eletrodos aqui. Esses eletrodos são sensores que fazem a leitura do que o cérebro está produzindo. Então, quando a pessoa veste essa toca, a gente já tem acesso aqui a 20 regiões diferentes do cérebro e a gente identifica, então, quais regiões vão ser treinadas para que esse cérebro funcione de uma forma otimizada, tá? Então, normalmente, esse daqui é o principal instrumento de trabalho. A gente conecta essa toca no computador para que, então, a gente consiga ver quais tipos de ondas cerebrais. Só para mostrar aqui, ó. Isso aqui é o que fica por dentro da toca. Isso aqui é uma proteçãozinha, né? Porque certamente isso aqui vai na testa. Sim, sim. E aqui, onde esses eletrodos são colocados em contato com a cabeça do artista, né? Aqui, ó, o plugue, né? Que vai ao computador. Exatamente. Com um programa muito específico, claro, óbvio, né? E vai sendo feito. Cada sessão tem, em média, quanto tempo de duração? Sessões geralmente duram em torno de uma hora, né? E dentro da sessão, o que a gente faz é, basicamente, levar esses estímulos para o cérebro a partir do que o cérebro está produzindo. Provocar os estímulos também. Aí coloca, por exemplo, ali diante de situações de um filme, quando falou do filme, por exemplo, aquele filme mais de ação, aquele filme mais água com açúcar. A pessoa pode assistir qualquer tipo de filme que ela quiser. Então, geralmente, a pessoa, né? O meu cliente, ele está assistindo, já está acompanhando alguma série, algum filme, né? Ela chega e começa a assistir um episódio da série, né? E o que vai acontecer? A tela da televisão vai dar os estímulos. Então, por exemplo, se eu estou treinando o cérebro de uma pessoa para redução de ansiedade, eu vou imaginar que no meu sistema ali eu defino um certo limite para essas ondas que estão produzindo ansiedade nesse cérebro. O que vai acontecer? Meu cliente está ali assistindo filme e toda vez que as ondas cerebrais dele ultrapassam esse limite, a tela do filme vai começar a ficar escura ou vai até desligar. Mas quando as ondas voltam para dentro do limite, a tela volta a funcionar. Então, é como se fosse, eu vou usar um termo bem leigo aqui, como se fosse domesticar o cérebro para poder, assim, ele ter essa cerca, esse limite de proteção para que não extrapole esse sentido. Ele saber que até aqui vai, mesmo diante de uma situação que provoque ansiedade, um medo, a tristeza ali. Exatamente. O que a gente faz é trabalhar com o condicionamento do cérebro, tá? E porque normalmente o nosso cérebro vai trabalhando de uma forma bem aleatória. Gente, o estúdio todo aqui, todo mundo parado aqui, todo mundo prestando atenção na nossa conversa. Esse assunto, gente, de tudo um pouco, é o melhor aí da TV para você. Então, chama todo mundo aí da sua casa aí para assistir aqui o programa, porque está sensacional. O doutor Turian está lá, está Linhares falando aqui para a gente sobre neurofeedback, hein? Fica atento. Então, o que acontece, Sérgio? Geralmente, o cérebro vai funcionando dessa forma disfuncional. O nosso cérebro, né? Quando a gente pega, por exemplo, uma pessoa ansiosa, quase sempre essa pessoa já teve o lado positivo da ansiedade. Em algum momento no passado, essa ansiedade ajudou a pessoa a alcançar resultados mais rápido, ajudou a ser eficiente de alguma forma. Só que o nosso cérebro, ele muitas vezes vicia em certos comportamentos. Então, às vezes, o cérebro começa a repetir esse padrão ansioso, mesmo quando a pessoa não precisa mais dele. E aí, a gente, então, no sistema ali, define o limite para essas ondas que produzem ansiedade. Então, no início, o meu cliente está ali assistindo um filme e a onda dele está oscilando acima e abaixo desse limite, de forma bem aleatória. O que vai acontecer? A tela fica ligando e desligando, o volume do som aumentando e abaixando. Isso vai fazendo com que o cérebro fique incomodado, porque o nosso cérebro busca harmonia nas coisas. Pela plasticidade que ele tem, né? De ser um músculo, né? O nosso cérebro, ele tem uma capacidade muito grande de identificar correlações. O cérebro começa a entender que é ele que está produzindo essa oscilação na tela. O que vai acontecer, então? O próprio cérebro começa a se ajustar para que essa onda disfuncional permaneça abaixo desse limite que a gente está definindo. Então, a gente usa muito esse conceito de condicionamento. A gente está condicionando o cérebro, ensinando para esse cérebro um jeito diferente de se comportar, que é diferente da forma como esse cérebro vinha sendo acostumado a se comportar até então. O nosso telespectador pode estar perguntando ali o seguinte. Bom, eu já faço uma terapia porque eu lido com uma depressão há algum tempo. Eu tenho um acompanhamento psiquiátrico, então eu já venho com um acompanhamento medicamentoso também há algum tempo. e não tenho tido ou obtido resultados satisfatórios e tudo. E essa depressão, por exemplo, tem me perseguido, a ansiedade não larga do meu pé. Pode fazer esse tratamento com o neurofeedback paralelo a estes? É bom, não é bom? Ajuda, não ajuda? Sim, com certeza. A gente vê muito o neurofeedback como um processo complementar a outras formas de intervenções, de terapias. Então, eu tenho muitos clientes que fazem uma terapia convencional com psicólogo e que fazem em paralelo o neurofeedback para ajudar a produzir resultados mais rapidamente. Tem pessoas que não gostam de ficar se abrindo numa terapia, contando coisas sobre o passado. E o neurofeedback tem essa grande vantagem também de que a pessoa não precisa expor muita coisa, não precisa ficar voltando em situações que já aconteceram. A gente simplesmente identifica o que pode ser melhorado no cérebro e treina esse cérebro para melhorar. Tem pessoas que chegam... Mas aí, no contexto emocional, a pessoa sempre vai ter também um lado assim, para não tocar naquilo. Naquela parte que às vezes feriu, daquele trauma lá, mas ainda que o cérebro adote essa plasticidade, a pessoa tem essa trava. Não, isso futuramente pode também não gerar de novo um novo processo desse desequilíbrio? Dificilmente, porque quando a gente trabalha para fortalecer o cérebro, a tendência é que esse cérebro também comece a lidar de forma mais saudável, de forma melhor com as situações mal resolvidas do passado. Inclusive, nós temos protocolos também no neurofeedback que vão trabalhar ali conteúdos inconscientes da pessoa, que vão modificar a forma da pessoa representar esses materiais traumáticos, às vezes, porque, no fundo, tudo está alojado em algum lugar no cérebro. Então, quando a gente melhora o cérebro, a gente consegue resolver muita coisa na vida das pessoas. E essas sessões, em termos de acessibilidade, doutor, esse tratamento é muito caro? Como é feito? Quem procura, por exemplo, neuroterapeuta? A gente não vê assim na lista lá do caderninho do plano de saúde. Como que é? O processo do neurofeedback, normalmente, as pessoas chegam achando que é extremamente caro, que é difícil pagar, porque usam equipamento muito sofisticado. Mas o valor de uma sessão de neurofeedback está mais ou menos equivalente ao valor de uma sessão de terapia. De uma terapia. E, então, quem que a pessoa vai procurar? Pessoas que têm uma formação específica para trabalhar com o neurofeedback. Aqui no Brasil, é uma área que está ainda começando, em Belo Horizonte, especialmente, são pouquíssimas pessoas que trabalham com o neurofeedback. Dentro dos casos, senhor. Eu sou um deles. Eu, inclusive, atualmente, trabalho também com formação de profissionais que queiram atender e utilizar o neurofeedback como ferramenta de intervenção. Então, normalmente, são psicólogos, pessoas da área da saúde, pessoas da área de educação, que são pessoas que vão ter esse uso do neurofeedback como ferramenta também para complementar o trabalho que a pessoa, às vezes, já faz, usando outras técnicas também. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse Curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.